Nós não somos salvos pelas obras. Agora, por que então não ser salvo pelas obras e depois de salvo, sustentar a nossa salvação pelas obras, como muitos querem? Como muitos estão dizendo, por aí, que você precisa pagar o preço, que você precisa fazer isso ou aquilo, senão você está perdido. Para aí. A salvação está nas mãos de quem? Nas suas mãos? Nas minhas? Se a salvação estivesse nas minhas mãos, eu já teria perdido. Mas está nas mãos daquele que nada e nem ninguém poderá me separar dele. É dele, é para ele. A salvação é ele que te sustenta a salvo, meu querido. Ah, Paulo, mas e aqueles que afastam? E aqueles que saem? E aqueles que se lameiam de novo? E daí, como é que fica? Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Era ovelha, mas estava perdida. Se desgarrou e ficou lá desgarrada? Jesus disse que ficou lá desgarrada? Não! Jesus disse que deixa 99 ovelhas no campo e vai atrás daquela que se afastou e quando ele a encontra, ele põe no ombro e atrás de volta. Entenda uma coisa, uma ovelha e um porco podem cair na mesma lama. A ovelha vai querer sair e a porca vai querer ficar. A ovelha vai querer sair e a porca vai querer sair e a porca vai querer sair e a porca vai querer sair. E aí